A Gisele Ferreira está chegando aqui ao vivo para conversar com a gente, né? Nós vamos falar ao vivo com ela aqui, repercutindo, porque tem mais atualizações sobre esse caso, né, Gisele? De Caratinga, você e Rodney Ferreira tem feito uma vasta cobertura aí, tem falado também para a Record Minas, e você vai atualizar esse caso para a gente, né? Especialmente falando a questão do sepultamento dessas vítimas, que infelizmente, né, Gisele? A gente vai falar dessas vítimas fatais. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A criança de 5 anos e a mulher de 27 anos estão sendo velados em uma igreja católica no bairro Santa Cruz, em Caratinga, e o sepultamento está previsto para 5 horas de hoje, desta terça-feira. A adolescente de 14 anos, o corpo dela foi trazido para Timóteo, onde também será sepultado ainda hoje. Nico, em relação ao que foi que aconteceu, as prováveis causas deste desabamento ainda será analisado, já está sendo analisado por equipes da Defesa Civil, que já chegaram ontem em Caratinga para auxiliar nos trabalhos de apuração, no deslizamento da terra, de terra que culminou aí na morte destas três pessoas, infelizmente. De acordo com o capitão Alvim da Defesa Civil, a Defesa Civil realiza ações imediatas e concretas e a esfera estadual entra com o apoio no sentido de ajudar a capacidade de resposta desta ocorrência e também auxiliar esta família que, lamentavelmente, teve esta perda. A Defesa Civil Municipal realiza também levantamentos iniciais, junto com a equipe de engenheiros, para apurar as causas que levaram a este desabamento. Porque, conforme a gente mencionou aqui ontem, não chovia no momento deste desabamento, nem um dia antes, a chuva deu uma trégua aqui na região. Então, é um caso típico, depois de chuva, conforme você falou aí, e as causas, elas serão devidamente, já estão sendo devidamente apuradas. Nico? Obrigado, viu, Gisele, pela informação aí. Nosso abraço, mais uma vez, às famílias aí de Caratinga, essa família especial, né? Qualquer novidade, chama a gente aqui, viu, Gisele?